Olá, Infantil 2! Como você está? Você está feliz? Olha só, hoje a gente vai falar da letter I. Quem consegue falar junto com a teacher? E para falar da letter I, a gente também vai descobrir o som dela. O som da letter I é esse aqui, é, é, é. Toda vez que a gente escutar uma palavrinha que começa com é, a gente sabe que tem que escrever com i. Agora a gente vai fazer uma atividade para falar da letter I. E para fazer essa atividade, a gente vai usar a color purple. Very good! Vamos usar a color purple. E a atividade é essa daqui. Olha lá, aqui tem os coraçõezinhos. Vamos começar? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Colored is purple. Então a gente vai pegar o nosso purple e colorir todas as letters I. Vamos lá? Olha só, this one, yes. Vamos colorir ele em purple. This one, no. 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 This one, yes. Yes. Então vamos colorir. Very good. This one, yes. Olha lá. And this one, yes. Very good. Olha lá. A teacher já coloriu todas as letters I's de purple. Agora a gente vai fazer a atividade de baixo. A atividade de baixo está falando assim, ó. Circle the words that start with I. Vamos descobrir o nome delas? Olha lá. Esse daqui. Elephant. Elephant. Vocês lembram que a teacher falou que a letter I, ela tem o som? É. Olha lá. Elephant. E o som da letter I? É. Eles têm o mesmo som. Então a gente vai fazer um circle no elephant. Very good. And this one? Fish. Olha lá. F. 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 O som da letter I é? É. É o mesmo som? No. Então a gente não vai circular. O próximo. Duck. D. 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 O som da letter I? É. 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 É o mesmo som? No. Então a gente não vai colorir. Esse daqui? Flower. Flower. F. 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 O som da letter I? É. 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 É o mesmo som? No. Então a gente não vai colorir. Esse daqui? Dog. Dog. D. 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 O som da letter I? É. 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 É o mesmo som? No. Então a gente não vai circular. E por último, esse aqui. Olha, esse aqui é essa parte do nosso corpo. O elbow. Elbow. É. 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 O som da letter I? É. 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 É o mesmo som. Então a gente vai circle. Olha lá. A gente circulou o elephant e o elbow. Very good. Agora vamos fazer a última parte. Connect. Color. The is purple. Olha só. A gente tem que conectar do elephant até o elbow. E colorindo a letter I. Vamos começar? Olha só. This one is a letter I. Yes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso purple, colocar aqui na bolinha do elefante e encostar lá na bolinha do I. E color. Agora a gente tem que achar da segunda fileira. This is a letter I. No. This one. Yes. Yes. Então conecta da bolinha até a outra bolinha e color. This one is a letter I. No. This one. No. And this one. Yes. Então desceu. Colore a letter I. And now connect to the elbow. Very good. Ficou assim a atividade. Muito bem, infantil 2. Nós terminamos hoje a atividade da letter I. E qual que é o som da letter I? É. Very good. Bye bye, infantil 2. Tchau, 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 tchau